Vamos falar mais uma vez da torcida do Bahia, que continua dando aula, mostrando sua força, mostrando seu valor, e diferente do time, vem orgulhando bastante a nós mesmos, né? Com aquele bom e velho sentimento de autovalorização. E eu ia falar também sobre o julgamento ao trabalho de Renato Paiva, vindo de fora, vindo da mídia do eixo, né? Que mesmo se acompanhar profundamente o que acontece aqui, tem a percepção similar da maioria dos treinadores, torcedores tricolores, né? E eu ia falar sobre divisão de base, novidade no treinamento, sobre situação de Rian e outras coisas também muito importantes aqui no canal. Então bora que bora pra mais um conteúdo. Fala, nação, tu golou ligado? Eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão do golou, com as últimas informações do quadrão de aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal, você já sabe, claro, compartilha com geral pra dar aquela moral extremamente importante pra gente. Bom, além disso, se você ainda não comprou a sua capinha nova lá no site da GolCase, adiante do seu lado, temos várias opções, várias alternativas, várias oportunidades pra você, torcedor tripulou, usando o código promocional da gente, o Sou Mais Bahia, tudo junto, você ainda tem um descontinho bacana, um descontinho maroto, tá rolando a promoção, compre dois, leve três, tá? Lá no site da GolCase, basta você apontar o celular pro QR Code ou clicar no primeiro link da descrição. Lá você encontra capas como essa, com escudo, com a personalização ali, com seu número favorito, seu nome e tudo mais, mas também encontra diversas outras capas, você pode personalizar da maneira que preferir, sua foto, foto da sua família, foto com sua esposa, foto com seu marido, enfim, são várias alternativas, são várias as opções. Lá, além das capinhas, tem também mochilas, bolsas, acessórios e tudo mais, as capas que estão na promoção, que tem esse desconto de compre dois, leve quatro, tá? Mas, enfim, chega junto lá e aproveita, visita o site da GolCase, despretenciosamente, só pra poder ver, se você curtir, vale a pena você comprar. Clica no primeiro link da descrição ou aponta o celular pro QR Code que aparece na sua tela. Beleza? Bom, rapaziada, vamos começar o nosso Plantão Tricolor de hoje trazendo, novamente, um dado que dá orgulho pra nação tricolor, né? Que é saudosista e que valoriza a sua própria caminhada, porque sabe o quão árdua ela é. E o Sala 12, né, um perfil que fala sobre futebol e traz muita história do futebol, trouxe o seguinte, ó, clubes com mais liderança de média de público na história do Brasileirão. E tem o Flamengo disparado primeiro com 15, tem o Corinthians ali com 10 vezes, o Galo com 10 vezes, Cruzeiro com 4 e o Bahia com 3. Três oportunidades ao longo dessa caminhada, o Bahia esteve na liderança ali de média de público no Brasileirão, tá? Fluminense duas vezes, Internacional duas, Palmeiras duas, Grêmio duas, Vasco uma. E é importante a gente trazer esse dado porque a galera, inclusive, lá de fora, não tem a dimensão real do que é, eu acredito, né, a torcida do Esporte Clube Bahia, né? E em diversas pesquisas aparecem esses dados, esses números, né, de média e, enfim, acima do habitual, estando entre as primeiras. Nesse caso, tá no top 5, mas apareceu em top 4 ali atrás apenas do Galo, né, levando em consideração a média geral. Enfim, a torcida do Bahia sempre representa, sempre representou, e não tem sido diferente nessa temporada, tá? Não tem sido diferente nessa temporada. Nessa temporada estamos justamente na quinta colocação aí, né, nessa posição aí, mais ou menos, e sempre a torcida tricolor representando, mostrando a sua força, mostrando o seu valor, tá? Então ela, sim, merece todos os esforços necessários. A gente até trouxe recentemente o dado de que, nesse ano, a média tá maior do que foi em 88, quando a gente foi campeão brasileiro. Então o Grupo City também tem que olhar pra isso, tem que olhar pra isso com carinho, e tentar retribuir de maneira adequada, né, tomando as decisões ali, né, que a torcida também pode, de alguma maneira, participar, né. Mas que a gente saiba que eles têm a capacidade pra poder aplicar a metodologia e tudo mais, eu acho que eu vi o torcedor em algumas oportunidades também. É importante. Inclusive, o redor matriculou destacou aí, ó, comentarista Fábio Prado, lá da Jovem Põe Esporte, é o maior companheiro Bahia, e já falou, óbvio, sobre Renato Paiva. Realmente tá complicado. Olha o que ele disse de Paiva lá no programa. Deixa eu ver aqui se tá direitinho no começo, olha aí. Professor e tal. Mas a maioria não tem nada, e a maioria que tá aí também é tudo na minha boca. Olha o Renato Paiva que tá fazendo o Bahia. Tá detonando o Bahia. Então a maioria, o próprio primeiro lá, professor e tal. Mas a maioria não tem nada, e a maioria que tá aí também é tudo na minha boca. Olha o Renato Paiva que tá fazendo o Bahia. Tá detonando o Bahia. Então a maioria, o próprio... Tá aí, rapaziada, o Flávio Prado lascando em banda, falando do trabalho de Renato Paiva aqui, dizendo que tá detonando o Bahia, pô. Quem olha de fora e vê um triunfo em 16 jogos, não tem como pensar diferente, né? Que medidas sejam tomadas, se não com a modificação do próprio Paiva, né? E melhorando suas atitudes e elevando o nível da equipe, conquistando resultados, sobretudo, que seja do comando técnico. Mas aparentemente isso não vai rolar. Vamos falar agora sobre divisão de base e algumas novidades interessantes. Primeiro, sobre o jogo entre Bahia e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. O Bahia perdeu dois jogos e empatou um. Perdeu pro Goiás e pro São Paulo e empatou contra o Atlético-Paniense. E agora vai pegar o Cruzeiro com essa responsabilidade de conquistar o primeiro triunfo dentro de casa e com esse passagem no Campeonato Brasileiro Sub-17. Boa sorte pra molecada. Outra informação interessante, tá? Trazendo aqui uma apanhada, inclusive, da galera do base do esquadrão, que tá sempre pautando a gente aqui, trouxe a notícia aí de um jogador aí, CRB, o lateral direito, Thierry, né? Que é mais um reforço da base tricolor. Aos 17 anos, o jogador assina como esquadrão de aço pra 2026. O Guarulhos já teve seu nome publicado no BID da CBF e está apto pra estrear com a camisa azul, vermelha e branca. Seja bem-vindo, boa sorte aí para o Thierry Pietro, jogador que veio da equipe do CRB com 17 anos de idade e deve ser utilizado na equipe sub-20. Essa é a tendência. O Bahia tem procurado, tem contratado jogadores um pouco mais jovens, né? Pra poder trazer aí, pra se desenvolverem por aqui, tá? O limite tem sido mais ou menos esse daí. Essa idade aí, 17 anos, que é a idade do Thierry Pietro. Outra informação sobre base, novidade no treinamento, tá? Novidade interessante pra gente destacar no time principal do Bahia. Tá aí, ó. Base presente. O treino de hoje, no caso ontem, né? Da equipe profissional, contou com a presença do goleiro Alisson. Nascido em 2006, o atleta faz parte do sub-20 tricolor, tá? Tá aí, o Thiago Gomes já tem sido relacionado, né? Tem sido utilizado pelo menos no banco de reservas, frequentemente, jogador que jogou a última Copa São Paulo de futebol junho, né? Mas ainda não foi tão aproveitado, não deu nem pro torcedor avaliá-lo na equipe profissional ainda, né? E tá aí agora a presença de mais um goleiro treinando com o time profissional, se aperfeiçoando e passando por esse processo importante, que é o Alisson. Boa sorte pra ele no desenvolvimento do seu trabalho. Gente, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre Rian, lateral esquerdo Rian, que tá sendo convidado por muitas equipes, segundo a informação de Jorge Nicola. E a galera do Jornal Massa, aí, o nosso parceiro Santiago, trouxe a informação. Negociação avança e Bahia deve apresentar a proposta Rian nesta semana. Vamos ver o que tem no texto aqui, ó. Através esquerdo Rian e Bahia avançaram para fechar a renovação de contrato. A informação foi obtida em apuração do Portal Massa. A diretoria do Esquadrão de Aço finalizou que deve apresentar uma proposta oficial ainda nesta semana pra estender um vínculo com o atleta de 21 anos. O atual contrato entre as duas partes termina em dezembro deste ano. Com isso, o atleta já participou para o contrato com qualquer outra equipe. Rian subiu para o profissional com o técnico Renato Paiva no início da este temporada e vem se destacando na lateral do esquadrão. Hoje, Rian, inclusive, disputa a posição com mais três jogadores ali que são classificados como lateral. Mas eu acho que é importante a gente destacar essas características. Um desses, inclusive, pode estar de saída para o Del Valle. O Del Valle está interessado em repatriar Joana Chaves, mas hoje esses são jogadores da lateral esquerda que nós temos. Porém, temos jogadores com características ofensivas. O Camilo Cândido já pode destacar que poderia atuar como ponta. A mesma coisa acontece com o Matheus Bahia e Chaves. Estou botando desse outro lado aqui só de maneira ilustrativa, mas penso que é para a esquerda. A mesma coisa acontece com o Matheus Bahia e Chaves. O Matheus Bahia é um cara mais seguro, mais pontado, defensivamente. Chaves mais solto. Eu acho que valeria a pena essa avaliação, esse teste, dependendo das circunstâncias do jogo. Mas a tendência é que o Bahia negocie. O Del Valle está interessado em Chaves. Tem muitos times interessados em Rian. Eu acredito que pelo menos um dos dois o Bahia vai acabar negociando nessa janela pelo julgamento que ele deve ter feito de ambos. Enfim, gente, é isso. Este foi o nosso pontão do Clube de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe. Um abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?